E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tatiana, a Ogra Reborn. Galera, é o seguinte, a gente finalizou o gameplay do vídeo passado, né? A gente foi pra Fortaleza, caiu na porrada com o pessoal, invadiram Rhyme, né? Deu toda aquela merda. Aí é o seguinte, mano. Sobrou a Morica Castle, né? Que a gente ia resgatar a nossa irmã. Porém, eu tava grindando, eu peguei 19 com um monte de personagem e abriu isso aqui. Porampa Wildwood. Vamos ali em cima ver o que tem? Eu fiquei curioso agora. Vamos lá. Olha isso, cara! Adventure Get... O que é isso, mano? Porampa Wildwood. Isso é novo, cara. Withdrawal. Vamos vir aqui? São batalhas aleatórias, acredito eu. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, um grifo. E alguns inimigos no nível 19. Olha só! Acho que isso são aquelas antigas batalhas aleatórias que não tem mais no jogo, né? Vamos fazer o seguinte. Não tem mais por que farmar XP aqui. Eu já... Eu já... Upei o máximo que tinha que upar, já. Vamos colocar o corn... Vamos colocar a Cistina, que eu gostei de jogar com ela. Vamos colocar o nosso... Espera aí. Oh, meu Deus do céu. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá o nosso Terror Knight. Espera aí. Só dá pra colocar oito? Puts, espera aí. Mas só dá pra colocar oito personagens? Por quê? Que estranho. Tá bom. Então tira o nosso... O nosso... Não, tira a Cistina, vai. Tira a Cistina, coloca o Folkurt, que é tanque. Ah, não. Só dá pra ter oito. Que estranho. Normalmente dá pra colocar até dez, né? Sei lá. Vambora. Vamos tirar a Sarah, que eu não quero ela, não. Vamos deixar a Cistina. Vamos lá. O Grifo... O Grifo, né? O Jacob, nosso Cockatrice. Eu tenho que tirar... Eu tenho que tirar uma habilidade aqui do nosso Beast Tamer. É. Nosso... Domador. E colocar de domar a Fera. Pra gente domar aquele Grifo que vai ter ali. Tomara que a gente consiga, galera. Vamos lá. Oito de oito. Deploy. Vambora. Adventurous Gap. Fenda do Aventureiro. Ah lá. Não tem nem diálogo. É só... É só uma batalha de grind mesmo. Eu mudei a arma do Dina. Eu coloquei... Martelo. E mudei a arma do nosso... Beast Tamer. E coloquei... É. Um chicote. Pra poder chicotear... Os outros. Toma. E eu... E eu já dei uma grindada massa no Cockatrice, galera. E ele tá dando um bafo de pedra nível 2. E tá tipo dando um dano absurdo. O matinho não foi destruído. Não tem problema não. Todos os personagens eles estão ok. Eles estão bem fortes. Meditar. Beleza. Eu fico muito puto quando a meditação não ativa. E eu tenho que usar uma folhinha. Folhinha essa que eu fiquei sem, tá? Não tem nem como comprar. Os inimigos... Tudo que tem folhinha mágica eu não tenho. Ah lá. Outra bufou tudo. Menos meditação. Eu não vou nem gastar folhinha nessa luta aqui. É uma luta de... É uma luta de inimigo fraco. Arqueiro. Bartan. Beast. Beast Temer. Ae. Empower Beast. Isso é uma habilidade que o Beast Temer tem de buffar a fera dele, mano. Isso é muito roubado. Eu posso ir pra lá. Eu vou vir pra cá. Nossa. Berserk. Ferrou, mano. Berserk é porradaria pura. Vambora. Berserk. Acho que eu vou... Eu vou bater no grifo dos outros aqui, na moral. Sim. Não vou lá embaixo. Ou eu vou lá embaixo bater no Beast Temer do cara. Bater no grifo, mano. Você vai apanhar, bicho. Toma. Vai. Toma. Duzentão na cara. Boa, Meditate. Na real, não é bom me mover pra perto dele, né? Vamos ir pra cá. Ae. Finalmente o Meditate, cara. Ae. Conservar. Ponto. Beleza. Toma. Eu queria me mover. Não sei se vale a pena. Vamos morrer pra cá. Eu vou ficar em high ground mesmo com a maguinha. Porque eu não quero ter problema. Vem pra cá. Vem pra cá. Rapaz. Eu vou atirar no grifo. Eu vou buscar uma elevação melhor ali em cima pra flanquear os inimigos. Boa. Bufei o Jacob. Lembrando que a gente pode capturar o grifo, né? Não precisar matá-lo. 15% de chance. Não sei se vale a pena tentar agora. Muito pequena a chance. Toma chicotada. E agora? Vem 19%. Não vale nem a pena. Eu vou gastar MP à toa. Vamos vir aqui pra baixo. Putz, eu vou acabar dando dano na Valkyria. Ó a merda, galera. O Berserk tá ativado. Eu vou dar tipo 200 a 1 de dano nela. Dane-se. Eu curo ela daqui a pouco. Tem problema não. Vou bater na bruxa deles. Pronto. Vou gastar isso aqui. Pronto. Metade da vida. Se ela tivesse tomado stun, seria muito melhor. Ah, não tomou. Pegar esse crítico, é? Nunca se sabe. Olha isso, cara. Não tem como curar ela. O Major Hill não vai pegar ela. Acho que aqui tem como. Tem como. Pronto. Hill 2. GG. Aê, topou uma mulher. Vamos lá, bruxinha. Rapaz. Vem pra cá, pra cima. Dá pra dar bastante dano aqui. Lá. Se eu der paralisia nos dois aqui. Droga, mano. Vou voltar no tempo. Maldita paralisia. Vamos lá. Shariot Tarot. Volta. Toma. Ok. Tamo vivo. Não vai acertar. Droga, tá numa linha muito ruim. Pera aí. Se mirar, vai acertar o amigo. Vento, então. Toma. Uma hora a vida dela desce. Vamos ficar safe aqui no buraco. Rolou. Achei uma folha. Dá pra matar essa daqui? Dá. Ó a porrada. Não. Vai, vai dar sim. Pronto. O dano mágico matou ela. GG. Chega. Para de bater em mim. É, deu... A minha ideia de ir pra um lugar melhor não valeu a pena. Com a Aris. Com a Arteira. E ainda corro o risco de matarem a Maguinha. Eles vão vir pra cima dela. Não. Foi atrás do Dana. Se fudeu. Eu posso matar esse cara aqui, mano. Será que eu consigo matar esse cara? Acho que não consigo, não. O chicote eu não consigo. Vou vir pra essa elevação aqui. Botada. Pronto. Então, como o nível de chicotinho, ó. Cara, 13%. Não consigo domar esse bicho, né? Vamos tentar. Ah, Miss. Era óbvio que é da Miss, mas fazer o quê? A gente tenta mesmo assim. Ahn... Seguinte. Próximo bicho a atacar agora é o Grifo, mas... Não tem nada que eu possa fazer. Pra proteger a menina ali. Vamos matar os dois aqui. Olha que roubado é o martelo, cara. 400... Ah, não tô com o Berserk ativado. Droga. Droga. Ah, meu Deus do céu. Vai tomar, então. Pensei que o Berserk ativesse ativado por causa do buff que ele tá. Aquele buff de estrelinha nele, eu pensei que fosse Berserk, mas não é, não. Ahn... Eu tenho... Eu não tenho ponto pra usar o... Bafo de petrificar. Caraca, não morreu, cara. Não é possível. Tá de sacanagem, jogo. Ahn... Vamos paralisar. Putz, pior que eu vou acertar os meus aliados aqui, né? Na real, não tenho o que fazer aqui. Vamos só se curar. Pega o buff aqui em cima. Dá pra finalizar o cara que tá morrendo? Acho que dá. Putz, não dá, mano. O cara tá muito longe. Ah, filha da puta. E aqui embaixo? Caramba, mano. Que sacanagem. Dá pra dar dano nesse cara aqui. Dá pra dar dano no grifo. Pronto, o grifo vai morrer daqui a pouco. Ahn... Caiu de novo. Ah, mano. Não tem nada que eu posso fazer, mano. Coitada. Eu podia ter levado ela pro canto ali pra ela ficar safe, mas... Como essa é uma batalha boba... Deixa ela morrer mesmo. Não tem problema não. Tô nem aí. Pronto, eu vou capturar esse grifo. Vou capturar ele, galera. O grifo vai ser meu parceiro. Pera, esse... Esse aqui é um lugar ruim pra se movimentar. É melhor vir pra cá. Vai lá, nas costas. Droga, não stunou ele. Eita, bufou o grifo. Toma. Toma. O berserk dos caras acha que é forte. Só o meu berserk é forte, mano. Tá, vamos lá. Subdue. 29%, galera. Vamos tentar desse quadradinho aqui. Depois ir pro outro, depois ir pro outro, depois ir pro outro. É assim que a gente faz. Falhou. Então, o que a gente faz aqui? Ataca normal. No próximo turno... A gente vai pra outro quadradinho. Aí a gente tenta no outro quadradinho. Até conseguir domar o bicho. Pronto. Vamos lá. Aqui vai ser 30%, se eu não me engano. 37%. Vambora. Miz de novo. Droga. Então, a gente faz o que agora? A gente volta. Jariote tarou de novo. Vamos pro quadradinho de baixo. Eu acho que vai falhar de novo, mas vamos lá. Subdue. 37%. Ah, droga. Deu miss. Bom. As tentativas já eram, tá? Agora a gente precisa deixar o grifo andar mais um turno, pra gente tentar domar ele de novo. Porque domar ele não vai dar mais não. 4 cento de dano, vamos ver se consigo matar. Não dá. Vou bater normal, vai. Não dá. Vamos lá. Vamos lá. a menina morta aqui. Putz, se eu ressar ela, ela vai morrer, cara. Tem essa chance também. Não vou nem perder meu tempo ressando ela, então. E aqui você. Você. Pronto, curo o cara aqui. Nossa senhora. Quase matou o velho. Eu vou acabar perdendo todo mundo tentando domar esse bicho, cara. Vamos lá. Mata esse cara aqui. Pronto. Tomara que ele não bata na nossa... Tomara que ele não bata na nossa Valkyria. O grifo, senão o grifo vai morrer. Tomara que esse grifo seja minimamente inteligente, galera. Senão ele vai morrer. Tremendo o shot. Ah, tá de sacanagem. Vou ter que atirar... O cara ali embaixo porque não... Não chega ali em cima a flechada. Beleza. Pra cá. Pra cá. Nossa, mas que merda, cara. Nada chega em lugar nenhum. Vamos colocar o grifo pra dormir, vai. Droga, miss. Mano, grifo. Porra, bateu no Donald. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Meu Deus, esse grifo tá de sacanagem. Tá. Eu acho que eu consigo tentar domar ele daqui. Zero por cento. Droga. Deixa eu tentar daqui. Doze. Muito pouco. Tá, vamos tentar primeiro onde tem mais chance que é aqui do lado. Miss. Droga. Merda. Ah, fazer o quê? Agora a gente tenta do outro lado. É foda, mano, domar uma fera, galera. Não é fácil. Eu não sei como a gente domou o Cockatrice. Não sei como que a gente conseguiu domar esse bicho. 28. Ah, droga, mano. Ah, não tô nem aí, mano. Vou matar esse bicho, cara. Cara, que merda, cara. Acho que eu vou matar esse bicho, galera. Ou eu posso tentar mais uma vez, né? Não sei. Não sei. Ah, vambora. Mata esse cara aqui, de vermelho. O grifo dos caras é muito mais rápido do que eu. Deixa eu buffar o domador. Ele ainda assim não fica tão rápido pra atacar antes, acredito eu. Correu. Pronto, só sobrou o grifo agora. Se eu conseguir colocar ele pra dormir, eu consigo domar ele, galera. Boa, dormiu. Se firmou. É nosso. É nosso. Hehehe. É nosso, mano. Vamos restar a menina aqui. O Jacob pode usar item. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Agora eu vou domar esse bicho, cara. Agora eu tô louco pra domar esse bicho. Acho que tem mais chance, inclusive. Ah, não. Zero, não. Zero, não. Galera, é zero. Não tem como domar o bicho dormindo, cara. Ah, meu Deus do céu. Ah, jogo. O jogo é troll, cara. Esse jogo trola. Esse jogo ali não... Esse jogo não respeita a humanidade, não. Hehehe. Ah, mano. Acho que eu bati no grifo. Sei lá, quanto menos vida ele tiver, melhor, né? Toma. Toma, cajadada, animal. Animal nojento. Meu Deus do céu, cara. Aí o bicho foi lá pra baixo. Tipo, e agora? O grifo tá aqui embaixo. Como é que eu chego aqui? Ah, meu Deus do céu. Vamos reviver a menina lá em cima. Coitada. Olha o rolê que a gente tá tendo pra tomar um grifo, mano. Ah, vamos pra cá. Vamos se curar aqui. Pronto. Irmão, você consegue, não consegue? Pelo amor de Deus. Consegue, não consegue? 36, vai. Porra, cara. Não é possível, cara. Irmão. 27, vai. Aê! Ruayna recrutada. Conseguimos, cara. Caramba, mano. Temos um grifo, galera. Aê, Ruayna. Vamos lá, vamos renomear ela. Seu nome vai ser... Discípulo. Pronto. GG, mano. Nós temos um discípulo agora. O discípulo se juntou aos arrombados. Que é o nome do nosso grupo. Olha isso, cara. Eu posso vir pra dois lugares agora. Nossa, eu nunca... Eu não conheço esse lugar aqui. Vamos dar uma olhada nas magias que o discípulo pode usar. Acho que grifo é porradeiro, né? Olha, ele pode usar mais HP. Olha, ele tem stun, breath. Ele tem... As passivas normais. Ele tem blood siphon. Consome MP pra caramba. Tem dash, que ele vai mais longe. Acho que o dash é uma habilidade muito boa pra gente ter. Mas se eu tiver dash, eu vou tirar pincer. Porque aí eu vou estar sempre longe. Então deixa o dash aqui. E deixa o stun breath. Que eu dou abaforado em muitos inimigos. Se bobear esse grifo... Deixa eu ver o dano do Jacob. 370 e pouco o Jacob. O grifo... O grifo é mais fraco que o Jacob. Contra a espada. Ele tem mais destreza. O grifo é mais DPS. O Jacob é... O Jacob é tipo um... Um caster? Não sei... Não sei dizer. O grifo parece que tem mais dano. Caramba, conseguimos, mano. Dominamos o grifo. Agora eu não sei pra onde eu vou, mano. Olha isso, galera. Esse Foramford Wildwoods é um lugar novo. Eu não conhecia. Vamos continuar descendo? Vamos continuar. Vamos dar um scout aqui? Acho que eu vou fazer um vídeo inteiro explorando esse lugar, tá? Olha, dois grifos, mano. Cacete. Vamos colocar nossos animais pra lutar aqui? Colocar... Os nossos grifos pra ir pra cima dos inimigos. A Aricelle fica. O Denan fica. Acho que eu vou tirar... Deixa eu olhar os elementos que tem aqui. Ver os elementos dos inimigos, que aí a gente vê o que a gente leva. Ele é vento. 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 Fogo. Vento. Ok. Então vamos lá. Então tira o mago verde. Bota o mago azul. O Bain. Ele dá dano de água. Eu esqueci. Vento é fraco contra o que, galera? Eletricidade? Agora eu esqueci. Acho que vento é fraco contra a terra, não é? Provavelmente. Então tira a Cistina. Pronto. Vamos assim, mano. Dois grifos. Olha só que foda. Jacob e discípulo. Vambora, mano. Se... E tira... Não, na real eu vou tirar a Leofim. Vou colocar a Sarah, né? Dois arqueiros. Vambora, mano. GG. A Sarah tá com crossbow. Tá vindo pouco inimigo, mas... Tá maneiro o grinding. Dá pra ver que os caras capricharam no remake também dos cenários, né? Vamos lá. Olha o discípulo, mano. Já indo pra cima. Vambora, discípulo. Dá uma pedrada na bruxa. Vap. Toma. Toma, cuzão. Você vai bater em mim? Eu não vou nem mais recrutar bicho, tá, galera? Eu vou deixar do jeito que tá. Talvez eu recrute um dragão, na verdade, né? Mais pra frente, talvez eu recrute um dragãozão fodão. Vem aqui. Quase que eu confundi o meu grifo com o grifo inimigo ali. Vem pra cá. Eu tenho só magia de água aqui. Eu vou dar mais dano no cara ali em cima. A Sarah. Vem pra cá, coitada da Sarinha. Vai bater como, Sarinha? Aqui a gente só espera. Não tem o que fazer. Vem aqui pro nosso domador. O domador precisa estar perto das esferas dele pra ele bufar as esferas dele. Senão a habilidade passiva dele não ativa. Nossa, mas que covardia, mano. Vai tomar. Acho que eu vim pra cá. Vou vim pra cá. E aí o grifo vai... O grifo vai descer porrada. Vai lá, Jacob. Agora é a nossa vez. Discípulo. Vamos vim pra cá. Pegar o buff. Batalha de grifo, mano. Tomou stun. GG. Um stun já foi. Significa que o inimigo já... Já não vai ser tão problema. Neve. Onde eu dou mais dano com o arco aqui? Aqui. É sério, mano. Tá de sacanagem comigo? Vou ter que descer com ela porque o range daqui... O range daqui é ruim. Concentration. Mas o cara não ganha nenhum meditation, né? Pra gente dar mais dano mágico. É só concentration. Não quero usar magic leaf, não. 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 Dá mais dano aqui. Aqui dá mais dano. Discípulo. Nossa, quase que eu atirei no discípulo. Tô pra cima deles, mano. Vamos pegar crítico aqui e bater. Vamos pegar crítico aqui e bater. Não. Droga, berserk. Não, peraí. Quase que ativou o berserk nos aliados ali. Toma. Porradão, mano. Olha que covarde, mano. Esses bichos. Ah, vou ter que fazer a mesma coisa com eles. Senão a gente se ferra aqui. Na real, não tem como fazer a mesma coisa com eles, né? Vamos ter que lutar com eles. Senão eles vão acabar com o nosso grupo. Mas eu posso vir aqui com o Jacob e matar a bruxa deles. Metade da vida. Se ela fugir... Se ela ficar junto com o berserk deles... Eu consigo utilizar uma habilidade de cura ali. Cura. Aquablast. Nossa, Aquablast dá bastante dano, hein? Vai tomar. Nossa, dá muito dano, Aquablast. Já lá qual for o motivo, gostei. 80. Dá pra matar esse bicho aqui. Pronto. Pronto. Antes de matar esse bicho, eu fiquei dando uma olhadinha pra ele pra ver se não era o meu. Tenho medo de matar meu próprio bicho. Flechada. Toma. Nossa. Só é chata, mano. Ela não dá trabalho. Aê, boa. O feio, meu bicho. Ahn... Vai tomar. Eu ainda não tenho habilidade aqui. O chicote. Toma. Nossa, valeu super a pena vir aqui. Ó, 32%. Vamos ver se a gente consegue. Não, não deu. Seria muita sorte se a gente conseguisse tomar outro grifo. Ahn... Ahn... Morreu. Pronto. Acabou. Se eu tomasse outro grifo, eu ia colocar pra vender. Boa, dash. Vambora. Ahn... As costas do inimigo. Pronto. É assim, mano. Tem que jogar assim com esses bichos aqui. Senão... Os caras pisam na sua cabeça. O bafo de pedra, ele é muito bom em área. Só que a gente tá do lado da menina aqui, né? Não precisa. Mas é extremamente OP o bafo de pedra, galera. É um dos feitiços mais roubados do que tem nesses bichos aqui. Ahn... Toma. Olha que mago roubado, mano. Aqua Blast na cara dele. Atira ali na arvorezinha, né? Eu acho que eu consigo petrificar esse velho aqui. Vamos ver. Se eu tacar perto de mim, eu tô ferrado. Vamos tacar nele. Droga. Não petrificou. Faltou pouquinho. Tchau, bruxa. Eu tô com o Berserk ativado. Mata... Não dá pra matar esse cara aqui, não. Tá muito longe. Troca. Não, não tô, não. Toma. Nossa, me bateu. Ai. Eu devia ter usado o buff aqui nele. Vou voltar o turno. Vou usar tarô. Olha que filho da mãe, cara. Vou usar chariote tarô. Vou acabar com você, seu arrombado. Vamos ver aqui. Você vai me dar counter e você vai apanhar. Se eu usar Tyrant Maze 200 e pouco, a porrada é melhor. Toma. Ih, ele vai dar mais dano em mim, quer ver? Vamos ver. Nossa. É um duelo de titãs, galera. Não tem o que fazer aqui, não. Só esperar. Se eu tivesse com a arminha, a Blogan, que é a Zarabatana, eu poderia matar esse inimigo aqui. Toma, churrasta. Morreu. Não dá pra matar nada, cara. Com essa menina aqui. Eu vou parar de usar crossbow nesses personagens que tem arco. E vou começar a deixar em personagens que não são arqueiros. Tipo o nosso Vartan, o Canopus. Vou deixar ele com crossbow e os arqueiros deixar com arco mesmo. Droga. Sinto que não tá valendo muito a pena. Não que o dano seja ruim. Tipo, o dano do crossbow é ok. E se eu não me engano, ele ainda penetra a armadura. O problema é acertar. Morre todo mundo. Morreu. Não, não morreu não. Nossa senhora, esse mago azul é muito forte. Legal que os magos têm cores, né? Azul, vermelho. Eu acredito que seja uma referência ao Senhor dos Anéis. Sei lá. É uma referência também às magias que eles usam, no caso. Água. É fogo. Porém. Muito que se tem no RPG até hoje é Tolkien. Então pode ter sido seus anéis também. Olha isso, mano. Não acerta. Vamos atirar em coisa besteira aqui. Besteira qualquer. Ah, matinho. Pronto, quebramos o mato. Vamos lá com os grifos. Vamos usar o Stunt Breath, que até agora eu não usei. É, morreu. Basicamente, o grifo deve dar um gritão na cara da pessoa e a pessoa fica com o ouvido doendo. Só que eu achei a animação meio ruimzinha. Aqui não tem diálogo. Aqui só tem luta, mano. Não. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Isso é infinito? Isso é infinito, galera? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, isso é infinito? Ih, mano. Agora eu tô em dúvida. Não. Tudo errado, droga. Ah, jogo. Não, da Retreat. Ficou do lado errado. Eu queria vir pra cá. Tá. Será que isso aqui é infinito? Vamos fazer essa batalha aqui. Vamos ver aqui. Scout. O que que vai ter? Terror Knight. Um Sword Master, que é uma classe nova. Arqueiro. Sword Master. Knight. Tá, tem muito cavaleiro aqui. Eu vou com esse grupo aqui. Eu vou tirar... Acho que eu vou tirar a Sarah. Vou colocar... Eu precisava de um mago elétrico. O Cornel seria muito bom aqui. Deixa eu equipar ele com... Equipar ele... A gente já tá equipado com as paradas de eletricidade já. Acho que eu vou assim, mano. Vou levar o Cornel nessa luta aqui. Baldur. Da armadura tão certinha. Só a lança que eu prefiro colocar a Vogue, que dá mais dano nele. Talvez eu troque a classe do Cornel pra outra classe. Coloque... Coloque a classe... Como é que é o nome? Dragun nele. Que usa a lança e é pesadão. Vento. 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 Luz. Vento. Vento. Tá, seguinte. Seguinte. Mago de vento não vai ser bom aqui. Coloca... Coloca uma maga de terra, então. Vambora. GG, galera. Não vou tentar capturar absolutamente nada. Só vão brigar. Vamos pra cima. Hum, fiz merda Pera aí Vamos voltar Deixa o nosso grifo aqui Por um motivo Pro nosso bicho que tem que rebufar ele Vim pra cá Vim pra cá Aí ele bufou as duas peras Vambora, mano, porradaria Briga Trifo Vem pra cá, pra cima Até hoje Comeremos rabo Toma Tome Tome, tome, tome Esse aqui vem pra baixo O Jacob vem pra baixo Aqui deu um clérigo Cara, eu não sei Vamos vim aqui Paricele, desengraçada Você tem que acertar alguém Pegou dano físico Nossa senhora O cara tá de crossbow Só pra me irritar, né Porque eu não consigo Eu não consigo ir bem de crossbow Aí eles botam crossbow Pra me irritar Hum, vambora pra frente, mano Vem aí Vem pra cá Pra esse lado Pega a cartinha Olha a emoção do embate A emoção do combate Cara, eu vou cercar É Ou não Vamos pegar Vamos ver aqui Pegar a carta de dano Beleza Fazer safe essa luta aqui, tá Toma Me jogou pedra Batei nesse cara pelas costas Toma Cura a menina Não Cure a mulher errada Ah, meu Deus do céu Eu sou idiota Vamos lá Cura a menina Aqui com o rio Pronto Topei a vida dela Boa, meditate Aí sim, menina Tô sentindo fé agora Tomara que o swordmaster Não me dê hit kill, galera Eu não quero ter que tá Torpor nele, tá ligado? Putz, o vento é mais forte Do que a terra Então o que seria mais forte Que o vento? Raio? Não O raio é neutro Acho que o que é mais forte Que o vento é um fogo, então Eu ainda tenho que sacar A questão dos elementos, mano Tô escolhendo errado Peço desculpas aí, galera Eu vou pegar esse buff Eu vou peitar o cara da espada Vou peitar ele E aí? Ele vem pra cima da maga De qualquer jeito Nossa senhora Não tá tão ruim assim Nossa, toma O swordmaster é muito fraquinho, mano Ele apanha muito Coitado Por trás Será que ela consegue bloquear esse meu ataque? Ela Ela bateu antes Por causa do preempt Que é a habilidade que ela ativou É a habilidade de prever Então o swordmaster sempre vai dar uma porrada, né? É essa a parada que a classe tem Sempre vai bater Que violência, né? Não recomendo essa classe pra crianças Vamos vir aqui Corre Corre, diabo Pegar o loot dele, vai Baldur's Helm 130, toma Droga Não gritou, não fez nada Vou topar a menina de novo Eles tem uma tare Em bater nessas meninas Pronto, topei ela Vou mover pra cá Pra ficar mais perto Ok Tô pronto aqui Concentration Todo buffado Cara, o que que eu faço aqui? Sinceramente Por por, vai Pegou slow Maravilha Maravilha Tomou slow Pena que ele não vai parar de vir atrás de mim Que é um problema Vamos usar dark Dark rate nele Pra ver se ele fica pesado Droga, não ficou não Stun breath Vai tomar Mas não pegou stun Droga Recupera o MP Ministério Público Vamos bater o velho Vai lá Jacob Tá na porrada Cara Vou atirar no padre Lighting Bolt Toma Ah, eu tô com medo de ir ali Pra cima deles ali Mas eu vou mesmo assim Sem problema Ele vai revidar Ela vai defender Pronto Acho que eu consigo dar um dano Massivo aqui O problema é que eu vou acertar Meu amigo no processo 500 de dano nele 400 nela Vamos dar 500 nele Ah, o gelo ganha do vento Acabei de ver aqui Eu não tenho nenhum mago de gelo Então Não fez diferença pra mim Toma 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 Ah, eu não consigo acertar aquele padre lá embaixo Vamos vir pra uma elevação maior aqui Rapaz, toma Me jogou pedra aqui, cuzão Esse aí não tem pecado Vamos bater Não stunei, droga Cara, eu tô adorando ter esses grifos na party, mano É muito legal Cara, o dano desses bichos é incrível O bicho voa, dá dano alto 148, não Vamos derrotar com o Ruination Acabou, acabou, padre Os dias de professar a fé acabaram Vamos vir aqui Chicotada Toma Já sabe o seu lugar, não é, mulher? Vou acabar com esse cara aqui Adeus Adeus, Obi-Wan Parecia o Obi-Wan, aquele cara ali Com a roupa Bateu no padre? Não, 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 não Vocês podem não cuidar bem do padre de vocês Tem, mas eu cuido do meu Que é da puta Toma Vamos só passar Nossa, mas Que merda Não tem como acertar ninguém com a Aricelle Coitada Eu esqueço as vezes que utilizar o mago O arqueiro na luta É meio parecido com utilizar um guerreiro A diferença é que você tem que privilegiar o high ground Não é porque Nossa, que espada é essa? Vermelha? De uma mão Caralho, eu vou pegar todos os loots que eu encontrar no chão aqui, mano Vou vir aqui Ah, uma Magic Leap que eu precisava Não, vou pegar o loot Pera aí Olha Baldur Armor, Siege Sword Tá aí uma classe que eu gostaria de jogar O Sword Master Pronto Ah, não dá pra executar ela com a baforada Droga Vamos vir aqui Ah, deu parry Desgraçada Ah, não vai dar parry de mim, né? De mim você não consegue, né? Filha da puta Mano A mulher deu dois Que isso, cara? A mulher deu um monte de parry, cara É a Katy Perry essa mulher Não é possível, cara Um Olha isso Um de dano É a Katy Perry Ela deu um montão de parry No meu ataque Que desgraçada Olha porque o arqueiro é fraco Contra a armadura Ele não dá Ela não dá dano, mano Você vai dar dano em armadura com ela Ela acerta É Os outros Não tomam dano Tem que ser um cara com crossbow Olha lá Ela batendo no padre É a Téia essa mulher Caramba, mano Toma, morreu Olha Foi uma batalha fácil Mas foi legal Gostei da classe Swordmaster Talvez ela Me seja útil Mais na frente do jogo Porque ela ataca Toda hora Esse é o último caminho Que sobrou, galera The Howling Rios Tomara Vamos ver o que que tem Ok Tem vários cavaleiros Tem Drago 1 O noite Terror Knight Knight Ok 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 Tá bom Já tira a Aricelle Vai embora Aricelle Remove você, meu anjo Ih, vem você E tira O Kaspar Fica Eu vou tirar um dos grifos Eu vou tirar o Vou tirar o discípulo Vou colocar um cavaleiro Pronto E qual que é o elemento deles? Tem que olhar Olhar rapidão É Terra É Gelo Terra 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 Nossa senhora, mano Tá, vamos lá Cadê aqui o nosso Personagem Ah não, é água O elemento deles Água é fraca contra a eletricidade Beleza Beleza, então fica do jeito que tá Vambora Simbora, galera Você vai ter que sair Agora que eu vi Vaza Hum Pô, a gente entopa esse cara de magia Não faz Não vai dar dano, né Provavelmente não vai dar dano Entupir ele de magia Então vamos trazer o Voltaire No lugar dele Pronto GG, dois cavaleiros Tudo parrudo Vambora Pancadão, galera Pancadão The Howling Hills Se abrir mais um cenário, galera Eu vou encerrar Depois que a gente terminar esse E aí a gente continua no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Vem um cavaleiro pra cá pra cima E defende aqui Boa, bufa a fera Vem cá pra frente Um cavaleiro é o suficiente pra peitar todo mundo Que estiver vindo ali Aí eu dou umas porradas com magia e tudo mais Se precisar Eu não vou deixar minha fera muito longe Pra poder fazer isso aqui Pronto, tacar as coisas no cara No inimigo Enquanto o Beast Timer Buffa ela Vamos dar Swiftness No Denim Não tem como atacar Tem como atacar daqui a pouco Paralisia, não Daqui a pouco a gente ataca Olha que desgraçada Me stunou Beleza Beleza, Valkyria Valkyria não, né Ninjazinha com noite Beleza Vamos pegar o crítico aqui Tamo safe Tamo safe Bater não vai rolar, né Tu bateu no maluco Vou vir aqui Pronto Pega dano GG, mano O Falcute é forte Ele aguenta Eu não vou descer Na moral Eu vou ficar aqui Fica aqui Chicotada Toma Vamos vir aqui Embaixo Paralisia Droga Não pegou nenhum dos dois Mano Desceu Que covarde, mano Cavaleiro do terror Desceu de medo Hum Toma Tamo indo estável aqui No combate aqui É tomar Achou que fosse me stunar, filha da puta Me stunou, mas eu tô bem Tranquilo aqui, tô safe Vou curar você? Ainda não Na real, posso curar ela sim Ou eu posso buffar todo mundo Buffar o Valkyrie Pronto, buffa ele também Vai tomar Ruination Pronto Toma Acho que eu vou bem descer pra cá agora Deixa eles virem pra cima de mim Todas as magias do ninja Elas são três porradas O que é isso? O cara tem bônus contra a fera Agora que eu vi Beleza Peguei o poder do chicote aqui Próximo turno eu vou matar Próximo turno tá morto Amedrontar o desgraçado Pronto Não vai dar mais dano Otário Otário Toma Vamos vir aqui Tomara que o Berserk não esteja ativado Não tá Pronto Matamos um cavaleiro E eu vou encerrar Acho que eu vou matar esse cara aqui Mano Não é possível 126 Não morreu não Droga Tomou Perdeu vida Mano Morreu Ué O Sword Master não desceu não Lá em cima 130C Morreu Vamos pegar essa carta aqui Ó Lealdade Puro Voltaire A ninja vai bater em mim de novo Bateram essa mulher aqui Não peraí Não é muito bom fazer isso não O Jacob é fera né É beast E o O cara da dano Eu vou dar um baforão Droga Não petrificou ninguém O Jacob é fera E o dragão pode matar ele Se eu for lá pra baixo Desse jeito é bem melhor Que o dragão tem menos chance De matar o Jacob Ó Chicotada pela Nossa Vai tomar É dano de água Olha Vou pegar isso aqui Toma Esse Terror Knight inimigo Vou matar a ninja Tadinha Morreu Pum Nossa senhora Destruí a Amazônia No processo É o Sword Master É o Sword Master Que faz essas danças Então Eu tava querendo saber Qual a classe do jogo Que faz umas dancinhas Que a gente compra Tem ataques que são danças Dança não sei o que Então eu sou o Sword Master Toma Vou buffar o Grifo Mano Buffar a velocidade Do Jacob Aff mano Porra Fiquei Estou estunado Fala Beast Slayer Vai bater Ó Olha que cuzão Cara Olha a vida Do Jacob Porra Jacob Vai embora Vai embora Daqui Ninguém quer a gente Toma Bateu no meu animal Eu vim pra cá Mano Pra poder vim aqui De novo Essa é a minha cura Mas eu tenho Ruination Vim pra cá Caramba Ela se curou Olha que sacanagem Cara É A gente tomou Fearful Impact Mas a gente tá bem Vamos lá Porra Porra Água Empurramos pra baixo Hum Parry Seguinte Bufa A gente pode não ter o Berserk Ativado Mas porradão Alguém vai levar Porrada Você vai levar Maluco Morreu Aí Chega Ah Vou curar o Grifo O Dragun Não ir lá E massacrar O meu bichinho Mano Ah não Tomei stun Foi mal Jacob Foi mal Ah mano Tá de sacanagem Cara Só pedrada Desgraçado Caralho Empurrei ela lá Pra cima Vamos vim pra cá Pronto Lutar contra os inimigos Aqui Vamos subir na elevação Aqui Toma Caiu Bom Tô com todos os buffs Porrada Acabou Ainda bem que eu subi com o Jacob Mano Ela pode subir até aqui Tomey Tomem 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 Nossa lança não vai chegar Cragfall não vai chegar Droga, hein? Tá bom Próximo turno a gente mata A baforada de petrificar chega Vamos correr pra cá Venha para cima de nós, covarde Olha lá, o Stumble saiu Procura o Jacob Agora sim, Jacob Máquina de combate Toma Agora não tem pra onde ir, mano Agora é só finalizar aquela última ali GG Se abrir mais um caminho, mano Eu termino isso aqui no próximo vídeo, galera Mas eu pretendo fazer essa floresta toda aqui Não tem pra onde ir Procura geral Beleza Vai morrer, minha filha Por favor Aê, acabou Ah, olha só Não é o último, galera Não é o último Então o último talvez seja esse de cima Não é? Caralho, só tem dragão, galera Boa Boa, bufa todo mundo já Ahn, já vem aqui Bate no No rabo desse dragão aqui, mano Toma Dentro ganha de terra Seu otário Ali é vento E raio E raio Vou descer com o nosso personagem aqui Pode vir pra cima Aqui Aqui nós não apanha A melhor coisa que a gente faz aqui É cercar esse dragão Vamos vir pra cá Pra frente, pai Na real não Vamos vir pra cima aqui Toma Dá uma chicotada logo no dragão Eu posso Bater Não, não Não estrói a árvore Droga Vou vir aqui pra frente Não, vou vir pra cima, mano Toma Gila é mais forte que raio Ah, a fadinha pegou dano físico Ameaças Ameaças mesmo Tá, vamos vir pra cá Meu Deus do céu Cara, são fortes esses dragões aí Era uma boa hora de ter a classe dragão Mas eu não Não coloquei dragão em ninguém Ah, vamos colocar pra dormir quem? Vamos colocar esse dragão de raio Miss, droga Legal que eu dou miss com 38%, 27, 58 Tudo da miss pra mim Vai tomar uma fada Vai tomar, desgraçado Vamos vir por aqui Não dá pra dividir o dano demais Porém Temos um problema aqui Muito dragão Um lugar só Nossa, não deu Não deu os 400 que o jogo falou que ia dar Não, me enganou O jogo falou que a habilidade ia dar 400 de dano Não deu Fui enganado Droga, me deu charme Ah, mano Fadinha nojenta, cara Ela me deu blowgun É uma filha da puta Essa luta vai ser difícil, tá, galera? Já aviso logo Essa luta vai ser difícil Por causa das fadinhas Eu tô sem a habilidade do velho De tirar charme de um aliado Que pariu Tô sem, mano Não tinha ideia de que essas Essas fadinhas davam isso na gente Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL Ah, vou ter que atacar Vou ter que usar a folhinha com o mago aqui Rapaz, eu nunca vi um Um combate tão ferrenho Que nem esse aqui, cheio de dragão Ah Toma Será que se ela morrer o Charme sai do outro? Ah, vamos lá Quase morreu Nossa, ela quase morreu Cara, desgraçada Toma, chicote d'água Fiquei sem MP, mas tu perdeu vida Não, velho Mataram o cara Ah, mataram o idoso Ah, seguinte Vamos ter que ressar o nosso personagem ali, mano Sacanagem, cara Ah Ah, não Bateu normal, vai Ficou muito chateado Mataram o nosso velho ali A gente tá faltando Tá em falta de healer Morre O Charme não saiu do Canopus Isso é foda, mano O Charme não ter saído do Canopus é um problema pra gente Então vem aqui Queen Nation, toma Rapaz, quanto dragão, cara Parece aquela série do Game of Thrones Dance of the Dragons House of the Dragons A casa da Das feministas Vou ressar o velho Sinto muito aqui, idoso Não consigo tomar nenhum dragão ainda O velho não tem dano Olha a Meditate, GG, mano Ativou o Meditate Já dá pra dar Major Heal aqui em geral Tomara que eu não seja executado Pelo Canopus Ah, meu Deus do céu Meu Deus Caralho Ah, filho da puta Ah, filho da puta Vamos lá, vamos voltar A chariote tarô Filho da puta, cara Ativou o Meditate Boa Não tem pra onde ir Não tem pra onde ir, cara Eu não tenho pra onde ir Eu vou ter que usar o Rio 2 de novo E rezar pra não morrer Pronto, 183 Eu acho que isso ele não mata Se ele gritar, eu vou ficar com muita raiva 174, morreu Não morreu Não tá tão ruim assim Caraca, mano Pera aí Será que eu consigo colocar essa fada pra dormir? Consegui, maravilha Maravilha, consegui Pô, demos medo no inimigo O Dragão Azul não vai bater na gente Vamos ativar Fearful Impact aqui Esse Dragão de Terra A gente tem chance de capturar Vamos descer o porretão nesse azul aqui Pô na merda Se me bater, vai tomar Cara, eu vou ter que me topar aqui, mano Na real, eu vou curar eu e ele Pera aí Vamos vir aqui Pronto Não dá pra tentar me topar, não Impossível Nossa senhora, cara Tu bloqueou o que, meu? Pera aí Pera aí Tá morrendo Vou curar o velho aqui Pronto Rio 2 Pelo amor de Deus, cara Medo que eu tenho de perder um personagem É foda Tomar Zero chance Zero Pai, por que zero? Esses inimigos não são dragões, galera? Blood Dragon Como assim? Dragão da enchente Dragão da terra Cloud Dragon Como assim? Tem que ser só Dragon Pra poder tomar Jogo Me trola não, jogo Zero por cento Jogo Mano, será que o jogo tá me trollando? Ih, cara Será que o jogo tá troll? Tarko Development Tarko Giro to Te Tarko 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 meu Deus é o festival de matar mago aqui cara eu devia ter pego o grupo mais imbecil de todos para vir para cima desses inimigos aqui e já era o que fizeram aqui com o personagem Toma um dragão já foi peço desculpas aí senhor dragão Precisei te matar me cura eu nem sei mais o que fazer mano só ficam matando os personagens aí o coitadinhos deles a E aí 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 Vou curar esse maluco mesmo Manter os caras vivos Mais um turno Minha nossa senhora, cara A fada acordou Meu Deus, ela acordou atacando já Tá, vamos lá Não dá pra domar, olha só Então esses dragões não são domáveis, galera Que droga, cara Tô chateado agora Tô bem chateado em saber disso Pensei que esses dragões fossem domáveis Droga Fiz um grupo todo especial aqui Ah, meu Deus do céu, cara A porra do alado Cismou com... Batendo um mago ali Que isso, cara Tudo dando errado Porque o jogo me trollou Tchau 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 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caramba, mano, eu vou ter que agir com... Ih, não tem mana, que se foda, não vou curar ninguém Toma água... Jogo troll do caramba Aí o Charme saiu do boneco aqui Vou ressar o velho O Charme demorou um tempão, mano Então toda vez que tiver fadinha Eu vou carregar um negócio de tirar Charme Eu não sabia, galera Se eu soubesse a gente não teria demorado tanto tempo nesse combate aqui Eu vou carregar um negócio que eu tenho aqui E aí Tchau, tchau. Finalizar o verdinho. Meu Deus. Ai, tá com medo. Pronto. Tomou dano. Cura-se uma... Droga. Vamos fazer o seguinte, vamos curar esse maluco aqui. Pronto. Essa habilidade é muito massa de jogar item. É isso, mano. Tamo vivo aqui. Nossa, a gente foi trollado bonito, hein? Eu pensei que eu fosse domar uns dragões. O jogo simplesmente falou, não, não vai. Não vai porque isso aqui não é dragão, não. Isso é dragão de terra. Meu Deus do céu, jogo. Jogo nojento. Onde já se viu, mano? Quer domar um bicho. É a mesma espécie. O jogo fala, não, porque esse aqui é de terra. Não, não. Eu acho que isso vem daí. Pronto. Vai faltar mais um mapinha, galera. Vamos fazer esse último mapinha com sangue no zóio, mano, que eu tô com raiva. Ah, meu Deus, tem mais um. Ah, mano. Tá bom, vambora, vamos fazer. Vamos fazer, não tô nem aí. Magic Leaf. Magic Leaf, mais um. Magic Leaf normal. Não tô nem aí, vambora. Vambora. Magic Leaf. GG, galera. Cara, vão ter dois mapas. Tô nem aí, mano. Vamos fazer... Vamos finalizar tudo isso nesse vídeo aqui. Obtei uma carta que bufa. Cadê? Vamos dar scout aqui. Ahn, morto-vivo e... Frost Dragon. Dragão de gelo. Beleza. Morto-vivo e dragão de gelo. E uma fada. Como é que eu coloco o item aqui que remove charme? Vou colocar. A gente definitivamente vai ter que equipar o Donaldo. Com a habilidade dele de... De exorcizar. Eu vou tirar isso aqui. Pronto. O exorcismo tá aqui. Esse rio em área... Eu vou deixar o rio mais fraco. Acho que eu vou tirar. Então, o rio mais fraco eu vou deixar. Eu vou deixar o Awaken nele pra tirar charme e outras coisas. Tem muito morto-vivo. Então, a gente vai levar... Vou tirar o Voltaire. Vou colocar... Acho que eu vou colocar um animal mesmo. O Jacob. Vou colocar o Jacob como grifo. Vou tirar o Cornel. Vou colocar a Cistina. E vou equipar na Cistina luz. Né? Habilidades de luz. Pra ela dar dano de luz. Ahn... Cadê? Divine. Coloca Spirit Surge. E Instill Light. Pronto. Pra matar o morto-vivo lá. Ahn... O Mago tá certo. Ahn... Mago de Vento. Deixa o Mago de Vento. Tem que tirar ele, não. Simbora. Vamos assim. Ah, eu vou tá postando esse vídeo em formato de estreia, tá, galera? Toda vez que esses vídeos forem grandes assim, eu vou tá fazendo em formato de estreia. Como se fosse uma live stream pra vocês assistirem. Não é uma live stream, tá? A estreia, ela tem um chat. E as pessoas, elas podem interagir. Não que vocês vão interagir, tá? Ah, sei lá. Eu tenho inscritos bem antes sociais. Não é todo mundo que comenta. Mas eu vou tá postando em formato de estreia esse vídeo. E vou postar só esse só no dia, tá? Não vou postar outro, não. Tá. 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 O que é isso? Vamos vir aqui em cima Vamos parar os inimigos aqui Toma Ainda bem que eu trouxe o mago de vento, mano Pra gente acertar esses inimigos aqui Vai lá, Cistina Spirit Surge Spirit Surge Spirit Surge Spirit Surge Spirit Surge Spirit Surge Vamos ficar bem aqui Parece ser safe aqui o lugar Batei em você ou batei em você? Batei em você Vou pegar esse buff de dano aqui É meu Ha, ha, ha Vamos lá GG, vambora Ahn Deixa eu ver um negócio Não, não vai dar Ahn Vou vir pra cá Tem nenhuma Tem uma arma que deixe atacar na diagonal, né? Vamos subir aqui Vamos subir aqui, cercar esse verme aqui Rua Pango Nossa, valeu super a pena trazer o nosso personagem voador Já tá morrendo Já tá morrendo Eu vou vir pro high ground Vou dar dano nas costas dele Toma Tá morrendo já Nossa senhora O Jacob dá muito dano Bafo de pedra Ae, petrificou os dois Caralho, Jacob Caralho, Jacob Caralho, grifo Caralho Cocatriz No caso, né? Cocatriz é uma mistura de um galo Acredito eu Com um réptil O Jacob é muito bom, mano Vou curar ele Ae Dois inimigos petrificados Estamos safe Por enquanto, então Morreu Agora a gente precisa exorcizar o cadáver do bicho, né? Quem tá ligado em luta contra esqueleto é assim, galera A gente derrota o esqueleto e exorciza o corpo dele Pra ele não ficar voltando Vou dar dano no petrificado Ele toma pouco dano Mas é melhor bater do que Pronto Toma Vem pra cá Bate Nossa, a magia não vai acertar Talvez aqui acerte Acerta Não matou Droga Bateu no petrificado, mano Vou guardar ponto Pro próximo bapho de petrificar Deixar pegar o 80 de MP de novo Mother's Blessing Cadê o exorcismo? Será que pega lá embaixo? Ae, pega Pronto GG Só assim pra derrotar esses bichos Senão eles ficam voltando à vida Matou Toma magia, otário Os petrificados estão petrificados ainda Eu quero, cara Eu quero matar essa fada 86 Toma Vou ficar batendo nela Eu vim pra perto do grifo Do Jacob Ah, real, peraí Vamos dar mais uma porrada nele Ou vamos tacar uma pedrada lá Nossa, vai dar um de dano Vamos bater nesse dragão, mano Vamos tankar esse dragão, galera Vamos lá 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 exorciza pronto aí sim mano Toma pegar MP aqui recuperar o Ministério Público que a gente gastou e morreu batido dele né coitado não tinha por que bater nele e é o seguinte galera eu poderia estar recrutando aqui nesse lugar recrutando a merda deu miss cara tá de sacanagem que eu mis abaforada velho Ah vai te fuder jogo vai tomar no seu cu vamos voltar aqui o save é o save voltar aqui que o shariot tarô tá vai tomar o dragão é muito forte cara esse dragão é é o bicho mais forte até agora morreu pronto acabou vou subir vamos dar porrada no dragão eu acho que eu vou alguém vai ter que virar dragão galera eu acabei de perceber isso mano mas dragão dá para tomar galera esse dragão dá para só tomar tá vendo zero por cento de de chance esse aqui dá a gente der bastante porrada a gente consegue ó ó que ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ah, quanta porrada aria, mano. Vamos lá, padre. Exorcizo aqui, padre. Ah, vamos vir aqui. Ah, vamos vir aqui. Droma. Cara. Ah, maldito bicho. Ah, estunei ele. Pronto, agora a gente tem uma chance de quando ele for fazer as ações dele, ele não conseguir, porque ele vai estar estunado. Ah, peraí. Peraí que agora eu me lembrei que eu preciso... Preciso deixar ele com a vida mais ou menos, né? Se eu matar ele... Tá, vamos lá. 12%. Droga, muito pouco. Ah, vamos lá. 134. Pronto. É aquilo. 28%. Será que eu consigo? Droga, deu-me isso. Eu não quero retornar o ataque nele. Se a gente retornar o ataque nele, ele morre. Tomara que ele bata no mago. Aí, boa. Ele foi estunado. Se fudeu. Tá, vamos lá. Vamos tentar capturar ele. A gente tá numa puta vantagem aqui, galera. O que eu não vou pegar aqui, eu vou vender. O que eu não pegar aqui, eu vou vender. Vou vender. Vamos sair daqui da área. Porque saindo da área... A gente consegue... Tomar ele mais fácil, acredito eu. Eu acho que ele ainda vai dar um porradão na gente ainda. Processo. E aí, eu acho que ele vai dar um porradão na gente. Sim, bora. Agora é aquela parada. Errou, volta. Errou, volta. Errou, volta. Vamos ver. Nesse quadradinho aqui, qual a chance? 11%. Vamos lá. Falhou. Aí, a gente encerra. E volta. E tenta de novo. Vamos lá. Vamos ver nesse quadradinho aqui. Qual que é a chance? 28%. Errei. De novo. Desde que a gente não mate ele, a gente consegue. Vamos lá de novo. Chariote tarô. Vamos vir aqui. 28%. Conseguimos. Boa. Um dragão. Aí sim, galera. Temos três animais diferentes agora. Um cocatrice. Um dragão. E um grifo. Ah lá. Aegis. Um dragão de gelo, mano. Legal, mano. Vamos renomear ele. Aegis. Vai ser... Albert. Pronto. Pronto. É isso, mano. O dragão é tanque, cara. Por isso que ele não morria. E aqui é o final. The Feral Shore. Vamos lá, galera. Vanquish the enemy. Vamos ver quais são os inimigos. Os inimigos são... Polvos. Nossa. É tudo morto vivo, galera. É tudo morto vivo. Eu não vou ficar domando nada aqui, tá? Eu já tenho os animais que eu quero. GG, mano. Cadê? Cadê meu personagem aqui? Tira isso aqui. Coloca... Empower Dragon. Pronto. GG. Fica Jacob. Vem dragão. Tira a Sistina. Não, deixa a Sistina porque ela é... Ela é a nossa cavaleira. Tira o... O Canopus fica pra ir atrás dos caras. O mago fica. O Lenar sai. Vem o dragão. Peraí. Pronto. GG, mano. Olha isso, cara. Olha como é que é foda a formação deles. Acho que eu vou tirar o... Vou tirar o Canopus e colocar a Aricelle. Pronto. Agora temos um arqueiro. Não vou nem com o mago aqui, mano. Vambora. Eu até poderia ir com o mago. Mas eles têm dois magos, né? É melhor eu ir com a Aricelle e matar os magos deles. Vem você pra cá. Até dois Tilos de distância o nosso Bicho e Temer buffa os bichos aqui. Tem aqui dragão. Putz, eu não equipei habilidades no dragão, galera. Ele só tem mordida e... Cross Breath. Que esmerda. Piso cagadinha, hein? Foi mal. Vamos vir aqui pra cima. Ficar bem aqui. Se posicionar. Tilo. Nossa, esse bicho tem muita vida, cara. Que coisa que tem vida demais. Demais. Demasiado. Muitos HP. Muitos HP. Vamos subir. Os polvos, eles não vêm pra terra, eu acho. Eles ficam só na água. Então, a gente sobe e luta aqui em cima e depois desce. Ah, eles vêm pra terra sim, ó. Tem um fora ali. Qualquer um vem pra terra bem... Pronto. Empower Beast pegou nesse... Será que ele não buffou o outro? Sacanagem. Vamos lá. Vamos por aqui. Vamos flanquear por aqui. O nosso personagem. O nosso dragão. O Jacob. Dragão não, né? Com o nosso Cockatrice. Ah lá, eles vêm pra terra sim, mano. Filho da puta. Ah, o dragão vem por baixo. Não, peraí. O dragão pode vir por baixo. Fica na frente, dragão. Não, o dragão é o dragão. Eu acho que é isso. Ok Vamos pegar o buff de dano aqui Tá muito safe, cara Por enquanto tá muito calmo aqui Vamos vir pra baixo aqui, vai Vai apanhar, bicho Não, não, não Bateu no meu dragão, mano Você bateu no meu dragão, meu Meu, você bateu no dragão Vai apanhar Vai tomar Deixar de ser trouxa Hum, esse pouco vai apanhar Ele é fraco Ah, o dragão tem bite, que é mordida Ele deve dar piercing damage Vai ficar aqui o dragão Boa Ainda bem que eu trouxe a Aricelle Essa capacidade que ela tem de atirar por cima É muito boa Pronto, acabou Morreu Ah, não deu dano Se ferrou, mano Cadê o exorcismo Do cadáverzinho aqui Bota os mortos pra descansar Coitados Pronto Nossa senhora, mano Quase que deletaram o meu grifo da face do planeta Toma Ah lá, bufei o dragão GG Hum Vou vir aqui Toma Eu acho que eu consigo matar esse bicho, cara É uma pena que eu tenho que usar Aí Morreu Tem que exorcizar também esse bicho aqui Vamos vir na fadinha deles Vamos usar o bafo de pedra aqui Droga, não petrificou ninguém Peraí Será que o de gelo dá bastante? 200 Ah, demos um debuff aqui no bicho Tá dando umas travadinhas Às vezes quando eu pego uma carta nesse game Não sei se é quando eu passo o turno Ou quando eu pego uma carta Boa, morreu Boa, morreu Aqui Pronto Pronto Pura o Deni Vem pra cá, pra perto Exorciza o inimigo lá embaixo Não dá Tem que usar o citar aqui em cima Desgraçado Nossa senhora Quase matamos o velho Vamos pegar crítico aqui embaixo Ah, ele buffou os dois agora Isso que eu tinha achado esquisito daquela vez Ele tinha buffado um só Agora ele buffou os dois bichos Boa, chicotada de fogo, ó Pegue isso aqui Vou matar esse velho Pronto, acabou Agora é só botar pra descansar o corpinho dos bichos ali Não tem nem o que fazer aqui, mano Vem aqui, vai pra perto Uhum, tamo vivo Ah, eu tenho que exorcizar aquele carinha ali embaixo Será que eu consigo? Consigo Pronto Pronto Ah, eu vou ter que pegar isso aqui Droga, eu vou ter que limpar os debuffs Caralho Frost Breath Toma Esse debuff que o gelo dá Provavelmente ele diminui a visão do inimigo Isso é muito legal A moita não destrói, cara Que droga Isso é muito legal Que droga Não tem nem mesmo Não tem nem mesmo Não tem nem mesmo Não tem nem mesmo Então A moita Vamos dar aquele dano aqui. Não morreu, cara. Que droga. Ah, que merda. Vamos curar com o velho pra garantir que a gente não vai morrer? Porque finalizar aqui esse bicho é fácil. Será que se a gente mata todos os inimigos e não tiver ninguém pra reviver, acaba? Eu nunca pensei nisso. Será que se a gente matar os inimigos, no final, acabou. Não precisa reviver. Não precisa exorcizar o cadáver de ninguém. Nossa, mano. Foi uma baita jornada, hein? Retornei pra todas as locais possíveis. Ok. Retornamos pro World Map. Galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Essa foi Forampa Wild Woods, né? E até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.